Boa noite a quem eu não cumprimentei, queria dizer pra vocês que a turma 16 hoje tá fazendo prova, amanhã é dia de correção, de entrega das provas, então essa semana eles não vão entrar mais na plataforma, nós vamos entrar ainda amanhã pra terminar o nosso conteúdo, na quinta-feira pra fazer a nossa revisão, né, tirar dúvidas, na sexta-feira é a última atividadezinha de vocês, tá, é pra assistir um vídeo e fazer uma pequena resenha que eu vou estar mandando pra vocês, e na segunda-feira já é a prova, tá ok? Sexta-feira é a prova? Não, sexta-feira é a última atividade de vocês, e na segunda-feira é a prova. Ah, tá. Entendeu? Então a gente vai entrar na plataforma ainda amanhã, pro nosso último assunto, pequenininho, rapidinho, e na quinta-feira a gente faz só a revisão, todo o conteúdo pra gente tirar dúvidas, na revisão eu vou frisar aí os pontos, né, principais, o que vocês devem prestar bastante atenção, que pode ser que caia na prova, né, as coisas mais importantes pra vocês terem conhecimento. Na sexta-feira vocês ficam likes aí, assistam só um videozinho, tá, pra fazer a última atividade, que são três, né, e aí na segunda-feira eu envio a prova pra vocês, pode ser? Por mim pôde. Beleza. Aí, outra coisa, como a turma 16 não vai tá entrando na plataforma, se vocês quiserem iniciar mais cedo, né, aí vocês escolhem, tá, nesse mesmo horário ou no horário de vocês mesmos. A gente, todo dia a gente conversa e vê aí o que vocês preferem, tá bom? Beleza, então. Então, a gente ficou combinado de iniciar às 18h45, que assim, por volta das 7h30, mais ou menos, a gente já tá liberado e vocês podem sair, né, pra comer alguma coisa fora, assistir filme, assistir novela, pra fazer qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. Que hoje a gente também termina em 40 minutinhos, a gente termina, no máximo, tá? Pra começar, eu quero relembrar o que que a gente falou ontem, né, que foi aí essa questão da saúde ambiental, e a gente viu o conceito, né, de saúde ambiental, que vai ser, né, um conjunto de fatores condicionantes, que eles precisam estar em equilíbrio, pra fazer aí a manutenção e a preservação... Profetora. Oi. Isso é um assunto novo ou é a continuação de ontem? Eu tô repassando o que a gente falou ontem, bem rapidinho, pra gente dar continuidade no de hoje. Porque ontem eu não vou mentir, não, ontem eu dormi na aula. Desde madrugada. Mentira! Na chuva, professor, aquele barulhinho me localteou. Tá certo, então, preste atenção, que esse é o assunto que a gente viu ontem, tá? Vou falar de novo, assim, mais por cima, ó. Enfim, esses fatores condicionantes aí, eles precisam estar em equilíbrio, pra sempre manter aí a manutenção e a preservação das espécies, né, como um todo. A gente tá falando aí tanto das espécies, tanto de vegetais, né, as plantas, as espécies animais e os seres vivos em geral, tá? O objetivo, né, desses fatores aí é promover a questão da informação, contribuir aí pra redução dos riscos ao meio ambiente nos diversos setores, tá? Em todos os setores. Também estão presentes pra orientar nós profissionais, né, enquanto profissionais, nas diversas áreas, aqui a gente tem na aula, tanto os profissionais aí da enfermagem quanto da radiologia, né, sobre a relação da sua atividade, né, da atividade que a gente realiza com o meio ambiente. Então, esses fatores aí vão nos orientar como que a gente deve agir, né, relacionando o que a gente faz com o meio ambiente, né? Eu falei no caso dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem, em tomar cuidado com o lixo hospitalar, na questão dos perfuros cortantes, né, dos materiais de plástico, tá? E na questão dos profissionais da radiologia, né, fazer o descarte correto também dos frascos, né, dos rejeitos radioativos, isso é muito importante pra gente não contaminar as camadas, né, dos lençóis freáticos, principalmente por ser aí materiais altamente perigosos, tá? Tem também como objetivo relacionar os impactos ambientais, né, causados pelo processo e gerenciamento inadequado de algumas atividades. Esse gerenciamento inadequado é aí descartar esses materiais de forma incorreta, tá? E por último, orientar o uso dos equipamentos, né, em materiais adequados pros vários tipos de atividades que a gente realiza, tá bom? As contribuições que isso vai causar, né, é diminuir o risco pra população e pro meio ambiente, né, de contaminação, de poluição, vai trazer aí segurança pros profissionais com relação aos manuseios, né, com vários tipos de materiais, né, e contribuir pra preservação de espécies com uma boa qualidade de vida em um ambiente saudável, tá? O público que pode estar, né, fazendo tudo isso aí são os empreendedores, né, públicos e privados, os servidores de estabelecimento de saúde, nós como profissionais, né, as empresas, as universidades e os centros de pesquisa, as organizações que lidem com as questões ambientais, as escolas. Aqui a gente falou um pouquinho sobre esse gerenciamento de resíduos no serviço de saúde, né, aí na imagem a gente vê alguns tubetes aí de coleta de sangue, tá? Que muitas vezes são descartados. Eu tava até vendo uns vídeos, procurando o melhor documentário pra apresentar, pra passar pra vocês estudarem aí na sexta-feira, né, e vi um vídeo que eu vou até mandar pra vocês, na verdade ele tem dois minutinhos, e é de uma pessoa filmando na calçada, né, um gerenciamento incorreto de resíduos sólidos, né, no serviço de saúde, que era seringa, uns pedaços de pele, eu acho que era tipo uma cirurgia de... cirurgia plástica, eu acho, não sei, eram uns pedaços de pele humana mesmo assim, jogados na calçada, na calçada, na beira da rua assim, as pessoas passando e vendo aquilo. Eu vou até enviar pra vocês. É um caso assim extremo, né, bem impactante mesmo, né, e eu achei super estranho a situação. Vou contaminá-la, eu tento achar de novo e encaminho pra vocês, tá? Mas isso aí, ó, é a realidade que a gente vive, né, o impacto que a saúde vai causar no meio ambiente é a questão desses resíduos sólidos aí, né, vários são os agravos que são relacionados, né, embora esses resíduos aí não tenham a causa direta do ponto de vista sanitário comprovado, né, ele também pode participar aí, né, como um fator indireto, tá? Esses resíduos sólidos de saúde aí contribuem com grande grau de importância na transmissão de doenças através das moscas, dos mosquitos, das baratas, né, então pode ser tanto em fator direto como indireto através desses bichinhos aí que podem estar transmitindo pra gente, né? Eles podem se proliferar, proliferar, tá? Quando não são gerenciados de forma adequada. Outros impactos que isso aí pode causar, né, o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos é o aumento de doenças nos funcionários, os acidentes de trabalho, né, as infecções hospitalares, os riscos ocupacionais. A gente conversou bastante ontem sobre a questão da infecção hospitalar, né, através do uso do jaleco, que é um ponto, assim, de bastante discussão que todo mundo já viu, né, já falou sobre isso. Na nossa visita mesmo a gente conversou sobre isso, né, que é o cuidado que nós devemos ter, a gente vê isso em ética profissional, na disciplina de ética profissional, na disciplina de saúde e segurança, né, e a gente vê aqui também a visão sistêmica, em gestão, né, dos nossos serviços, mas a gente percebe que muitos profissionais, eles deixam isso de lado, esquecem tudo que estudaram, dessas questões, assim, mais burocráticas, né, esquecem isso e deixam passar abatido que isso tem uma importância muito grande, 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 a grande maioria, né, dos casos de infecção hospitalar são causadas aí por conta de pessoas que levam de fora do hospital, lá pra dentro, né, vírus, bactérias, e enquanto um profissional sai pra dar uma voltinha na rua, comprar uma pipoca lá do lado de fora, ele pega poeira, ele pega fumaça, né, ele pode se encostar em um lugar sujo e tá com o seu jalecozinho lá branquinho e leva pra dentro do hospital e vai tratar o paciente que tá lá com sua imunidade baixa, tá enfraquecido, então ele vai sim ser um transmissor aí pra poder causar as infecções hospitalares. Então, gente, aluno meu que eu vejo por aí usando jaleco, eu dou um expor, viu, brigo mesmo, vou lá e puxo a orelha, vou dizer, e aí, aprendeu isso comigo? Não aprendeu, não, pode tirar o jaleco. Eu vou chamar a atenção, viu, porque não pode, gente. Já vi casos de profissionais irem de moto trabalhar e na moto tá usando jaleco, gente, isso é um absurdo. Jaleco é pra ser usado dentro da unidade de saúde. A gente pode tá levando riscos, assim, né, inimagináveis pra dentro do hospital. Então, levem sempre o jaleco dentro da bolsa, tá? Pessoal que vai de sapatinho, né, se não tiver o protetor de calçado na unidade, tenta ir com outro sapato, tá, e trocar lá na hora. É muito importante esse cuidado pra gente não tá ajudando aí nas infecções hospitalares, no aumento das doenças, não só dos pacientes, mas dos funcionários também, tá bom? E hoje a gente vai falar aí um pouquinho, né, sobre saúde e cidadania, tá? A gente vê que o direito à saúde social no Brasil, né, é uma luta pras melhores condições, né, de saúde. A gente vê que a saúde tá bem precária e é uma luta constante, né, pra que a saúde esteja garantindo que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses serviços de saúde, né, e que as informações sobre como cuidar da saúde, a educação sobre saúde, né, alcance essas pessoas. Já que o conceito da saúde vai além do diagnóstico e do tratamento, né, ela envolve aí todos os condicionantes que asseguram, né, um nível aí essencial à dignidade humana. Então, ela não vai só pra diagnosticar a doença e tratar a doença, né, ela traz aí esse conceito de trazer a dignidade a todos, né, educar, preservar, isso é uma luta aí diária. É um direito de todo cidadão, de todo brasileiro, no caso a gente tá falando do nosso país, né, e ela não tem aí só esse propósito de diagnosticar e tratar. Ela tem o propósito aí, né, de condicionar a dignidade humana, educar, preservar, tá? E a cidadania vem como aí o conceito de a qualidade de uma pessoa que possui uma determinada comunidade política consciente dos seus direitos civis e políticos, né. Então, todo cidadão, ele tem que ser consciente dos seus direitos civis e políticos, mas não devemos esquecer que nós também temos os nossos deveres, né, além da gente ter os nossos direitos, nós temos os nossos deveres, tá? Existem aí alguns, não é órgãos, né, alguns critérios, tá, que vão assegurar o direito à igualdade, né, perante a lei e que garante que nenhuma pessoa pode ser discriminada ou impedida de fazer, né, dos direitos previstos na Constituição Federal, tá? Então, esses que asseguram esses direitos de igualdade perante a lei são esses que estão distribuídos aí no slide de vocês. Direito ao registro civil, direito dos presos, direito a um julgamento justo, é proibido aí a tortura e escravidão, né, o direito de ir e vir, liberdade de opinião e de pensamento, direito de associar e participar da vida política, direito a votar, a fazer parte de partidos, a se candidatar a partidos políticos, né, então esse trabalho aí vai assegurar que todos tenham direitos, né, igualdade e nenhuma pessoa pode ser discriminada ou impedida de fazer, né, de ter esses direitos, tá? É tanto que a questão do direito de votar e aí participar da vida política do nosso país vem acontecendo aí agora, é 16 anos, se eu não me engano, né, que já pode votar, então aí a partir dos 16 anos a gente já tem esse direito, né, não é obrigatório ainda, mas a gente já pode participar ativamente, né, das decisões políticas pra ajudar o país tomar um rumo melhor, né, a gente tem muitos, muitos jovens que não se preocupam com isso, não participam, a partir dos 18 anos é obrigatório, né, mas mesmo assim muita gente deixou isso pra lá, é uma briga bem feia, né, mas fazer o quê? Leis orgânicas da saúde. As leis orgânicas da saúde elas são representadas aí com a sigla LOS, né, LOS. Vão ser aí o conjunto das duas leis editadas, né, a 8080 e a 90 que é a lei pra dar cumprimento ao mandamento constitucional de disciplinar legalmente a proteção à defesa da saúde, né, são leis aí nacionais que tem por caráter geral com três diretrizes e os limites que devem ser respeitados pela União, pelos municípios, né, ao elaborarem as suas próprias normas, tá, elas são destinadas, portanto, a defenderem a saúde e orientar as respectivas atuações pra garantir o cuidado da saúde, tá. Então, são essas duas leis aí que trabalham juntas, né, respeitadas tanto pela União quanto pelos municípios, né, pra elaborarem as suas próprias normas, tá, que vão aí defender a saúde e orientar as atuações pra garantir esse cuidado da saúde pra todo, toda a população, tá. Na lei 8080, ela foi votada em 19 de setembro, né, e dispõe sobre as condições a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras previdências, tá. Então, se eu perguntar pra vocês sobre o que fala essa lei 8080, né, que foi votada em 19 de setembro, vocês podem dizer aí, né, que ela vai aí falar sobre a promoção, proteção, recuperação, organização e o funcionamento dos serviços de saúde. Só isso tá de boa, tá. Pode ser que eu coloque questão de marcar, né, gosto de mudar uma palavrinha aqui e outra ali, mas isso aí a gente vai conversar melhor essas dicas na aula de revisão, tá. Essa lei é regulamentada em todo o território nacional e as ações de saúde com diretrizes ao gerenciamento e descentralização, né, não é direcionada somente um estatuto, tá. Ela permite a iniciativa privada a participar do sistema único de saúde, o SUS, né, em caráter complementar. Então, ela nos dá a possibilidade de as unidades privadas, né, contribuírem aí com o SUS, né, com prioridade das entidades filantrópicas sobre as privadas, né, sobre essa questão de prestação de serviços. Um exemplo, aí, eu não, eu não sei se a Unimed, ela atende pelo SUS, mas eu acho que não, ela é só privada. O pessoal da enfermagem aí que tem mais acesso, tem alguns... só privada, né, mas tem algumas, algumas, né, privadas que ainda tem alguns médicos aí que atendem pelo SUS, né, eles estão aí... A Santa Juliana é os dois. Isso, isso, é uma instituição, né, uma unidade privada aí que atende pelo SUS. Depois, a gente vai fazer uma visita lá na... no Santa Juliana, a gente tem uma clínica anexa chamada Hemocardio, né, é uma clínica até galera aí que tá com a gente de enfermagem se quiser participar também, tá, lá trabalham os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e técnicos de radiologia realizando aí todos os tipos de exame cardiológicos, tá, fazem os exames de cateterismo, é muito interessante, a gente visitou lá com a turma 16, da tarde e aí assim que a gente puder, a gente faz uma visita com vocês também, tá bom? Sim, estamos esperando. Se vocês quiserem, a gente vai. É, beleza. As áreas de atuação do SUS, importante isso aqui, né, o SUS atende aí a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, né, controla e fiscaliza os alimentos, água e bebidas para o consumo humano, né, faz a orientação familiar, participa na área de saneamento, participa na preparação de recursos humanos, participa aí da questão de saúde no trabalho, participa na vigilância epidemiológica, vigilância nutricional e vigilância sanitária. Vocês veem aqueles, aquele pessoalzinho lá, aqueles agentes que vai de casa em casa, perguntar como é que tá a água nos pneus, se tem água parada, se tem mosquito, né, são os agentes de saúde e tudo aí, né, tá envolvido com a elaboração do SUS e tá garantindo aí, né, essa vigilância epidemiológica ou cuidado com a saúde, né, com a questão dessas doenças transmissíveis, tá, tudo isso o SUS está por trás. Condicionar como competência do SUS a definição de critérios, né, valores e qualidades do serviço e veda também essas áreas de atuação do SUS, o exercício de cargos de chefia ou função da confiança no SUS aos proprietários, administradores, dirigentes de entidades filantrópicas e privadas lucrativas, né, trata aí também da gestão financeira, condicionando a existência de conta específica para o recurso da saúde e fiscalização da movimentação bancária pelo Conselho Municipal de Saúde, define os critérios para transferência de recursos, né, o perfil democrático e epidemiológico, características quantitativas e qualitativas da rede, desempenhando aí técnico e econômico, financeiro no período anterior e nível de participação orçamentária para a saúde, define que o plano municipal de saúde, né, é a base das atividades e da programação de cada nível de direção do SUS, garante a gratuidade das ações e dos serviços nos atendimentos públicos e privados contratados e conveniados, né, a gente sabe que o SUS trabalha, a gente não precisa pagar para ter acesso, né, ao atendimento, tá, mesmo que seja lá no prédio privado, como no exemplo lá da Santa Juliana, né, ele está conveniado, então, é o governo que vai ter que bancar, tá, na lei de 8.142, né, ela foi votada em 28 de dezembro, ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde, tá, e sobre as transferências intergovernamentais e de recursos financeiros na área da saúde e de outras providências, essa lei aí institui as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação social em cada esfera de governo, tá, ela condicionou o recebimento de recursos financeiros, a existência de conselho municipal de saúde e funciona de acordo com a legislação, lembra que eu falei para vocês que tem as instâncias, na aula de revisão a gente vê todo o conteúdo novamente, tudo é dividido entre a esfera governamental aí federal, estadual, municipal e cada uma delas vai atuar em conjunto, todas juntas, né, mas cada uma tem um valor destinado para ser aí jogado para trabalhar na saúde, né, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, existem algumas instâncias colegiadas, tá, que é a conferência da saúde e o conselho de saúde, tá, as conferências elas devem ser realizadas em cada esfera de governo, né, e organizadas aí no mínimo a cada quatro anos e paritadas com os conselhos, então aí, a conferência de saúde e o conselho de saúde, né, elas precisam ter essas conferências, né, realizadas em cada esfera desse tipo de governo, como eu estava explicando para vocês que a gente tem o federal, o estadual e o municipal, são feitas as conferências, né, para organizar aí, no mínimo há quatro anos, é feita aí essas conferências para ver o que que vai ser feito, o que é que precisa melhorar, tá, esses conselhos são órgãos representativos em caráter permanente e deliberativo, tá, então, a cada quatro anos eles se reúnem, né, e aí vê como que está a gestão da saúde nas esferas de governo, na esfera federal, na estadual e na municipal também, tá, vai definir a participação do CONAS, né, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do CONACENS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é no Conselho Nacional, tá, concede o repasse regular e automático de recursos para municípios, estados e Distrito Federal e vai preconizar que para receber os recursos de forma regular e automática, né, o Estado, Distrito Federal e os municípios vão ter aí que ter um fundo de saúde, o Conselho de Saúde, um plano de saúde e de contrapartida os recursos em seus orçamentos, então, cada esfera de governo se organiza, né, faz aí o seu plano de saúde, eles fazem uma reunião, né, nesses conselhos, tem que ter o Conselho de Saúde, o plano de saúde e aí vão ter, vão apresentar os recursos que vai ser necessário os seus orçamentos e aí vai ser direcionado para cada esfera, né, se forem aprovados essa grana aí para ser jogada na saúde. O que vocês acham? Esse dinheiro que está sendo investido na saúde nessas esferas de governo, vocês acham que estão sendo bem aplicadas? Conversem comigo. realmente tem muita coisa ainda para ser aplicada na nossa saúde. No papel, né, o SUS aí... Está tudo certo. No papel, o SUS aí trabalha de uma forma corretíssima, ótima, é tudo lindo, maravilhoso, certo? Mas, na realidade, a gente vê que, infelizmente, não está sendo bem assim, né? Mas é por isso que existem aí... Lembra que a gente estava falando dos direitos? E nós temos os nossos deveres também, que é participar da vida ativa e da política do nosso país, né? Porque a gente acha que não tem nada a ver a saúde com a política. Tem tudo a ver, gente, tudo a ver, porque a saúde, ela precisa desses recursos que vêm do governo, né? E está tudo relacionado com a política. Então, enquanto a política estiver nesse caos, né? Em toda essa situação aí precária, a saúde também vai estar, né? De maior pior. Então, precisa ter aí, a gente precisa conversar, né? Falar sobre política, não ter medo de falar sobre política, de conversar sobre a saúde pública no nosso país e como profissionais de saúde, nós temos também que levantar a nossa bandeira, né? E procurar os nossos direitos, a gente vai trabalhar com os nossos deveres, mas procurar os nossos direitos também. Não é isso, gente? Sim. Eu quero saber... Professora, professora, só que também na pesquisa que a senhora mandou a gente fazer, né? Relacionada ao passado, hoje a gente está até muito bem, né? Porque antes não tinha nenhum recurso, nem nada, que antes eles só pensavam que só ia gastar, né? Exatamente. Nunca ia ter benefício para o país, era só gasto. E também eu já fui para o... eu acho que eu não... está falhando o teu áudio, eu não estou mais conseguindo te ouvir. Nem eu, eu não estou ouvindo ninguém. Eu também não estou ouvindo mais nada, eu acho que falhou o áudio dela. Enfim, mas o que a colega estava falando aí é total verdade, a gente viu lá nos primeiros dias da nossa aula a questão... A professora... Oi. Pois é, aí eu fui para o Peru, né? E lá não tem... não tem... o sistema SUS, né? Como tem no Brasil. Aí uma amiga minha ficou muito doente lá e se a gente não tivesse dinheiro, ela não ia ser atendida. E ela... Doente não, no caso aconteceu um acidente com o pé dela, que o pé dela entrou dentro da roda da moto lá. Nossa! E se a gente não tivesse dinheiro nem costurar o pé dela não ia ser costurado. Nossa! Porque lá tudo é feito pago, uma injeção, qualquer coisa é pago. Sim, é... Comparado com alguns outros países, né? Mas que são mais precários do que o nosso, a gente está bem à frente. Só que a gente também pode melhorar muito, né? É uma questão aí de trabalhar juntos que dá tudo certo. Como tu estava falando, a questão no próprio país, né? De como evoluiu, que hoje a gente pode melhorar mais, né? Só que está bem melhor do que já foi. A gente lembra, né? No período colonial, onde eles davam mais ênfase, né? Ao comércio, à circulação de mercadorias e, em questão de saúde, eles tentavam copiar um lugar que a saúde era precária, né? Então, com o passar dos anos foi melhorando, hoje deu uma estagnadazinha, mas a gente, com calma, né? Com fé, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais, né? Os nossos atendimentos, os nossos sistemas de saúde, que já está bem melhor. Eu acho que não é melhor, professora, porque o governo, ele rouba muito, não? É, a corrupção... Que é para ser feito, eles colocam muito no bolso dele o dinheiro que é para ser feito, entendeu? Sim. Só não é melhor, eu acho mais por causa disso, porque é muito dinheiro roubado aqui no Brasil. Sim, é o que o Uderson falou aí, afeta aí a saúde e a educação, está certíssimo, né, Uderson? A saúde e a educação, elas também estão diretamente ligadas, né? Através da educação, a gente pode transmitir aí para as pessoas como se prevenir, como que vai preservar a sua própria saúde, né? A gente está falando aí tanto daqueles programas que visam aí ensinar desde a criancinha como escovar os dentes, né? Ela não deixa a água parada em casa, isso daí envolve a saúde na parte da educação que está completamente ligada, né? Elas duas e com toda essa corrupção no país, a gente vê aí que não está indo muito para frente, né? Parou um pouquinho, mas se tudo der certo, as coisas vão melhorar. O que eu quero saber é se vocês, todos já deram, deu tempo aí de fazer aquela atividade, lembram? Eu não fiz ainda, professora, porque eu estou fazendo uma pesquisa ainda, né? Mas porque tem muitos assuntos do passado que eu estou querendo encaixar uma cor na outra. para resumir, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, pedir a opinião de vocês, porque eu gosto sempre de estar conversando e fazendo o que vocês também achem melhor. eu tenho dois tipos de documentário para passar para vocês, né? Na atividade de sexta-feira. E eu quero que vocês escolham sobre o que que vocês querem assistir. se é algo relacionado sobre poluição, né? Da natureza, resíduos sólidos. Ou se vocês querem assistir o documentário sobre a saúde no Brasil. É um documentário muito legal, acho que tem uma hora mais ou menos. É tudo, as cenas feitas e está meio que resumindo tudo que está na apostila falando sobre a política de saúde no sistema de saúde no Brasil. O que vocês preferem? Eu quero saúde no Brasil. O restante aí da galera responda, que aí eu envio o link do que vocês preferirem. Qual é a outra professora que eu não entendi? São dois, eu quero que vocês escolham um, né? Que é sobre aí os resíduos sólidos, né? O descarte de rejeitos aí hospitalares. Ou sobre a saúde no Brasil. É um documentário de uma hora mais ou menos é muito legal esse documentário. Eu até trabalhei ele na faculdade. Sobre a saúde no Brasil. Isso, aí vocês escolham. Todo mundo está de acordo com a saúde no Brasil? É uma área que a gente vai estar no meio, né? Sempre a gente está bem informado. Sim, mas os resíduos também é importante, viu, gente? Depois vocês procurem... professora, professora, eu faço qualquer um que a senhora colocar aí. A senhora que dá a palavra final, eu estou disposta a fazer qualquer coisa. recebida no Brasil. Isso é o Alessilda, né? É o Alessilda, né? Tá, a Ana, o Alessilda. É o Alessilda. vocês estão me ouvindo sim a gente vai terminar amanhã e falando sobre as normas operacionais básicas tá é algumas normas do SUS e pronto é bem rapidinho também amanhã a gente termina na quinta-feira a gente faz uma revisão né ver todo o conteúdo bem rápido assim né de uma forma bem leve eu só frisando aí alguns pontos principais que é importante para vocês fazerem a prova para vocês guardarem né na memória e e na sexta-feira de manhã eu envio o link para vocês do documentário para vocês assistirem vocês façam aí a resenha tem o final de semana todinho para fazer a resenha que na segunda-feira eu recebo todos os trabalhos de quem não enviou e manda a prova para vocês tá bom é beleza então gente boa noite até amanhã